Ronaldo protegeu, tentou o levantamento, linda a bola para o Jael, o goleiro saiu, o Jael dividiu, foi derrubado, é penalti! É penalti sobre o Jael! O Ronaldinho botou o Jael na cara do gol! E o Jael quando deu o toque para atirar do Santos, a gente está vendo primeiro a questão do impedimento, o Rait vai falar tudo na sequência. E agora o lance propriamente dito que o Jael toca, tira do goleiro, é com você, Rait. Foi só um legal, momento do passe que é o que interessa, agora esse é o momento do pênalti, o goleiro se projeta sem conseguir chegar na bola, vamos acompanhar o Rait vai, toca na bola e é atropelado, derrubado o pênalti. E o lance foi de muita felicidade para o Walter M. Hausmann, que é o assistente número 1, porque no momento em que a bola é tocada, a perna do jogador do Atlético Paranense está mais próxima da linha de fundo, dando condição a esse mesmo jogador, ele sai para procurar deixar o Jael em impedimento, mas saiu atrasado. Ronaldinho Gaúcho preparado para fazer a cobrança, concentração do Ronaldinho, Santos o goleiro está no meio do gol, o Ronaldinho bateu! Gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho! De pênalti! Vai ser o primeiro gol do Flamengo na Copa Sul-Americana! Um direito, uns passos de samba! Ronaldinho, de pênalti, com categoria! O Santos acertou o canto e passou triscando nesta bola! 37 minutos do segundo tempo! Ronaldinho! Flamengo, um Atlético Paranense, zero! Mais uma vez a cobrança do Ronaldinho! Globo, a gente se liga em você! 12 minutos do princípio! E aí Abertura do Basilão! E aí